Bom pra FLIP Tem escada também, meu amigo é morto Jetscada Ele vai cortar esse aqui Ai, que smoke aqui Siniestro Tá na boca da escada, tá na boca da escada Dois Tá, tá, tá Ele pode tá na direitinha ali FLIP também O que é isso? Ah, espetinho do Aspas Vai, 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 vai o melhor do mundo Vai, 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 vai o melhor do mundo Tu, 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 tu é um pelé, né, do Valor A gente tem que fazer isso Vai, 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 vai Vai, 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 vai